Boa noite a todas e todos. Venho agradecer a vocês que assistiram e compartilharam o meu primeiro vídeo. Hoje a S&P Trans ressupondeu a minha solicitação justificando a demora do processo e dizendo que eles têm sim o direito de marcar uma audiência com o médico deles, ainda que o meu médico pessoal tenha me dado o relatório conforme eles pediam no site. Bom, a conquista foi que eles adiantaram a minha consulta que estava marcada para o dia 13 de março, agora eles remarcaram para o dia 5 de março. Essa conquista eu devo a todos vocês que me ajudaram nessa luta, mas a maior conquista ainda não veio, que é a renovação de fato do bilhete. Então eu peço que vocês continuem aí torcendo por mim, e continuem aí também denunciando essas injustiças, que por estar na lei parece ser correto, mas a lei nem sempre beneficia a minoria. A lei ela é amorosa, então ela nem sempre beneficia a minoria, beneficia os mais pobres, precisava continuar a luta. Obrigado. Prometo a vocês que no dia 5 de março, após a minha consulta médica na S&P Trans, publicarei um novo vídeo dizendo o que aconteceu. O fato é que eu ainda continuo sem o bilhete, pedindo carona para os motoristas. Todavia, essa antecipação da consulta médica, já foi uma pequena conquista nesse processo. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.